Por que? Porque um casal não parou em uma fiscalização da PRF. PRF e Polícia Militar prenderam nesta quarta-feira um casal que levava... Ah, é pouco. Apenas 170 quilos de maconha. Olha o tijolinho saindo do porta-mala. Dá pra montar uma casa, hein? Dá pra montar uma parede, hein? 170 quilos de maconha. Segundo a PRF, a dupla não parou na fiscalização em Biguassu. Assim, os policiais perseguiram o veículo por aproximadamente 10 quilômetros. E só em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, que o casal foi detido. Segundo o relato da Polícia Militar, durante a perseguição, o casal bateu em vários carros quando estava em fuga. Mas chegou em Antônio Carlos, a rapaziada não conseguiu fugir do brilhante trabalho da PRF. Turma aí liderada pelo Leandro Andrade e também da Polícia Militar. E aí o casal foi encanado. Tem gente que vai chorar porque a droga não vai chegar. Em Chapecó, um ladrão se deu muito mal. Nossa Senhora!